Além da fofura de ver essas pequenas com roupinhas de bailarina, a dança na infância é importante para o desenvolvimento motor e intelectual da criança. Na verdade essa aula é uma aula muito lúdica, né? Porque eu falo que o Baby Class é uma idade que eles estão aprendendo a tomar gosto pela dança. Então eu uso além dos elementos de dança, eu uso o elemento que a gente chama de psicomotricidade, que vai trabalhar a noção de espaço, vai trabalhar a noção de corpo. E a minha ideia realmente, a dança, traz o fato de elas levarem isso para a vida delas. Nós temos um progresso, tanto que aqui nós temos uma avaliação na metade do ano, no final do ano também, e a gente vai para ver esse progresso mesmo. Depois de aprender os passos de balé na aula, é hora da apresentação exclusiva dentro de casa. Tudo que ela aprende ela faz em casa, e ela tem crescido muito e desenvolvido, e ela demonstra não só em casa, mas para as pessoas que estão junto perto dela.